Essa é uma imagem que assusta muita gente, né? Mas pra eles é rotina. Provavelmente todo dia a gente vai ter uma ocorrência relacionada a essa natureza de salvamento em altura. E por isso a gente treina pra estar habituado e ter segurança pra executar todas as técnicas envolvidas nesses salvamentos. O atendimento nas alturas ou em locais profundos que precisam usar técnicas com cordas é parte do trabalho dessa equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros de Goiás. Com uma vítima que caiu em um buraco, caiu em uma cisterna, um forço desativado, então são ocorrências normais do nosso dia a dia. Fora essa, nós temos também diversas outras relacionadas às construções civis. Onde os trabalhadores ficam presos em locais elevados, nós temos que fazer as técnicas pra retirar até o solo com segurança. Para que o trabalho seja executado com maestria, os militares passam por curso de formação e treinamento. É feita uma seleção interna, é como se fosse um concurso dentro do nosso concurso. Então abre-se um edital, nesse edital tem os testes específicos, teste de habilidade, teste de vertigem, teste de aptidão física. E aí um exame de saúde completo e só quem for classificado em todas as etapas desse processo seletivo interno que vai concluir o curso de salvamento. Ou seja ele qualquer outro curso de especialização envolvido na atividade de bombeiro militar. E durante a prática, é claro, eles precisam usar os equipamentos de proteção. Para atender uma vítima, primeiro a gente tem que estar em condições de atender com segurança. E para isso a gente utiliza o nosso equipamento de proteção individual, que seria um cinto tipo paraquedista de 5 pontos, estar utilizando nossas luvas, o capacete. Se for um acesso por cordas para ascensão ou para descida, a gente precisa também dos nossos aparelhos de sensores, né? E os conectores metálicos para estar fazendo esse acesso aí de forma segura. Bom, e eu vim para cá para conferir a prática desse treinamento. E claro, não poderia também deixar de fazer essa técnica. E aí, aqui a gente tem, que é uma espécie de cadeirinha, que como é que é o nome? É o cinto de resgato, é cinto tipo paraquedista de 5 pontos, que é utilizado nas atividades de salvamento. E aqui eu vou fazer os dois treinamentos, né? Os dois tipos, né? Que é a ascensão e também a descida, a subida e a descida. Eu já sou uma especialista em rapel. Eu fiz na Dolina dos Maracanãs em Formosa e foi ótimo. Vamos ver? A sensação de virar e ficar de costas para a Dolina é maravilhosa. Só que não. Que burraço com essa árvore. Posso soltar ela. E onde eu seguro a corda? Onde eu seguro a corda? Essa corda está me segurando, certeza, meu Deus. Ela está travada. Ai! Mãos na corda e a gente mesmo vai controlando a descida e a velocidade. No meu caso, foi a um metro por hora, mas foi. Vocês viram aí, né? Que eu super gostei, adorei, mas aqui vai ser menos traumático. E aí vamos colocar, então, o primeiro equipamento, que é isso. A primeira etapa é a ascensão, que é a subida. Vocês viram aí? Consegui subir 70 metros. Só que não. Foram só três. E era para eu ter feito esse trajeto em... Quem é especialista, né, Tenente? Faz em 30 segundos. Eu demorei uns 5, mas estou bem, né? Para quem está começando? É ótimo. Bora que tem mais coisa para fazer. E agora vamos, então, para a parte do rapel. Tenente, aqui agora a gente vai fazer o rapel mesmo, né? Justamente. Nós vamos fazer um rapel agora, só que um rapel bem controlado. Nós vamos fazer uma descida dupla. Eu vou estar descendo do seu lado e ligado em uma segurança em você. Fora isso, nós temos lá embaixo o soldado Renato, que está fazendo a segurança da sua corda. Se, por algum motivo, você soltar do cabo, ele vai estar te segurando. Então, assim, é impossível você cair. Fora ele, eu vou estar do seu lado, vou estar te segurando. Aqui você vai estar presa a mim e fora isso, você vai estar presa a corda principal. Então, assim, uma descida bem tranquila e bem controlada. Mas é, aqui vai ser um rapel, né? Na modalidade negativa, no qual a gente não vai ter o pé ali em contato com a superfície o tempo inteiro. E um rapel de descensão. Aqui na técnica, quando vocês usam para salvamento, tem que ser uma coisa bem mais rápida, mais ágil, mas sempre com muita segurança, né, Tenente? Não, com certeza, nós não negligenciamos os itens de segurança, mas a gente sempre procura fazer da forma mais rápida possível, porque a pessoa que está ali, ela precisa daquele auxílio e, geralmente, é uma ocasião de urgência. Então, precisa ser retirada daquele lugar de forma rápida. A gente terminou aqui, então, a nossa parte de rapel. Tem que ter muito preparo físico, porque dói muito o braço, a lombar também. A gente, que é meio eu aqui, né, que não tem preparo físico, nenhum, dói bastante. Mas, para vocês, faz parte da rotina de vocês, inclusive, a descida tem que ser bem mais rápida, né, Tenente? Justamente, nós treinamos os lances de precisão, né? Então, a gente faz descidas bem rápidas, mas isso é um processo gradual. A gente treina todos os dias, várias horas, até chegar no nível de excelência, né? No nível mais profissional mesmo de descida. Quem sabe um dia, né? Eu estou nessa... Por que não, né? Já fez a segunda, já está indo bem. Aqui, são quantos metros que a gente desceu aqui? Nós descemos aqui cinco metros. Vocês, geralmente, se deparam com prédios bem altos também, situações de extrema altura, vamos dizer assim. Não, com certeza. Nós fazemos treinamento, por exemplo, no Saldo Itiquira, que é uma queda ali de mais de cem metros, bem mais de cem metros. Aqui no Kingdom Residence também, que é o prédio mais alto aqui de Goiânia, nós também fazemos treinamentos lá, então, são altitudes, assim, bem elevadas mesmo. Não, eu vou ficar nessa de cinco mesmo. Então, ótimo. Qual a minha nota? Nota dó. Não, não, não. E até para os experientes, o medo de altura era presente. A gente entra sempre com receio, né? Porque a gente vem de um meio civil e torna militar, então é tudo novidade. Em 2019, eu fiz o curso de salvamento em altura, o CESALT, aqui do Corpo de Bombeiros, e tornei especialista na área, onde eu acabei perdendo o medo e me especializando no salvamento em altura. Essa é uma atividade arriscada e que só pode ser executada por quem é especialista e tem total domínio da técnica. A gente até fala de forma bem séria que ela é uma atividade que não admite erros, porque você está ali preso em uma corda e tendo como segurança a sua própria técnica. Então, por isso que a gente treina constantemente para não haver erro em momento algum. O primeiro curso de salvamento em alturas em Goiás foi realizado em novembro de 1998. De lá para cá, muitos profissionais se especializaram nessa atividade. Hoje, a corporação conta com mais de 200 especialistas nesse tipo de resgate. O próprio curso se tornou referência nacional. O curso de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás acaba sendo uma referência aqui no âmbito nacional por conta da diversidade de ocorrências que a gente atende, da nossa topografia aqui, que envolve muito cachoeiras, a parte de quênios, montanhas. Então, o pessoal de outros estados, eles acabam fazendo essas solicitações para os militares serem formados aqui em Goiás e a gente sempre abre essa oportunidade. No último de 2019, tivemos até dois bombeiros que vieram da Argentina para estar fazendo o curso e especializando aqui com o pessoal de Goiás. Um trabalho que exige técnica, treinamento, força, equilíbrio emocional e, principalmente, vocação para salvar vidas. O prêmio da gente é sempre a vítima salva.